Música E é direto aqui da número 1 em implantes na América Latina, Oral-Sim, que nós vamos conversar com o Dr. Charles Iac. Tudo bem, Dr. Charles? Tudo bem, Carmen? Obrigado por estar participando do seu programa novamente. É um prazer que você bebe. Seja bem-vindo para a nossa clínica. Dr. Charles, que toda semana nos tira dúvidas, não é? A respeito de tudo que se refere a esse mundo da ontologia, não é, Dr. Charles? Mas hoje nós temos uma dúvida em especial. As pessoas associam muito o implante a pessoas de mais idade. E não é bem assim, não é, Dr.? Pelo contrário, Carmen. É claro que grande parte das pessoas que precisam do tratamento com implantes é porque vivenciaram uma dontologia de 20, 40 anos atrás. Então, 20, 40 anos atrás, tiravam os dentes para usar próteses móveis. É muito traumático isso, não é? Exatamente. E quem são essas pessoas? Nossos pais, nossos avós. Então, tem essa questão. Entretanto, pacientes jovens, que hoje, por exemplo, me parece um pouco mais comum a genesia de dentes. O que é a genesia de dentes? A não formação de dentes, o não nascimento desses dentes, por exemplo, laterais. Ah, isso acontece? Ah, isso acontece. E isso acontece devido a quê? Não tem uma explicação razoável. Às vezes, um pouquinho da genética também, mas você tem um motivo exato. E daí fica um buraco. Sim, faltando um dente fica um buraco. Ou, às vezes, até fica o dente de leite ali. Porque, normalmente, os dentes de leite vão sendo substituídos pelos dentes permanentes. Quando o dente permanente não forma, às vezes, o dente de leite pode perdurar aí. Às vezes, até os 30, 40 anos. Tem pacientes que já compareceram na genética com mais de 40 anos com o dente de leite ainda. Aí, nesse caso, daí faz a extração. Pode ser feita a extração. E implante. E implante. E implante, tendo espaço adequado, porque, normalmente, o dente de leite é pequenininho, né? Comparado aos dentes de permanência. Então, a gente tem que fazer o quê? Se há necessidade de recuperação do espaço, a gente faz a recuperação do espaço através do ortodontia. E aí, faz o implante. Ou, se tem espaço suficiente e o dente de leite não permite nenhum tratamento de recuperação estética ou funcional. Tira ele, claro, faz o implante de uma forma bem tranquila. Então, pacientes até com 18 anos já podem se expulsar. Tem que ser a partir dos 18? Sim, a questão é a puberdade ou finalização do crescimento ósseo, né? Que dá, ali, mais ou menos, aquela puberdade que gira em torno dos 18 anos. Não, e deve acontecer também muitos casos, assim, ó, de jovens andam muito de skate, as coisas de tomar tombos e, às vezes, comprometer os dentes da frente, não é? Esses esportes radicais, né, cara, em futebol, uma controvelada, um skate, enfim, patines, qualquer outro que gere trauma. Dá pra resolver também com o implante. Pode ser feito, sim, digamos, fratura um dente a nível de raiz lá dentro, né? É difícil você recuperar um dente assim, não tem como. Claro, vai ter que tirar, se ficou algum dente, algum remanescente, uma raiz lá dentro, a gente faz a remoção dessa raiz. Pode até fazer, no mesmo hábito da remoção da raiz, já colocar o implante, até já fazer um dente provisório sobre esse implante. Então, assim, tem solução. Sim, a pessoa não fica sem dente, ainda mais um jovem, não é? Sim. Que é muito complicado. Não, pois hoje, então, a exigência estética, né, no Brasil, principalmente, é cada vez maior, até porque tem muita rede social, tem muito relacionamento, e fala, não vai deixar de colocar um dentinho, porque hoje, afinal de contas, nós temos hoje essa evolução da odontologia, então, muito mais tranquilo hoje o tratamento. Se fosse há 30, 40 anos atrás, possivelmente ia ficar, ia tirar aquele dente. Ou ficar aquele dente diferente, não é? Ficar diferente, usar uma ponte móvel, às vezes imediata, às vezes não dá pra fazer na hora. E que compromete o sorriso todo. Que compromete o sorriso, relacionamento das pessoas, já fica com vergonha, já começa a esconder, não sai de casa. Não sorri muito, passa por antipático, não é? Não é, né? Pois é, me diz uma coisa, doutor, já que nós estamos falando em implantes, o que é o implante? Qualquer pessoa pode colocar o implante? Qualquer pessoa pode fazer, tendo condições de saúde adequadas, então, por exemplo, diabetes, hipertensão controlados, pode-se submeter-se ao tratamento com implantes dentares. Mas pacientes que estão em tratamento, em quimioterapia ou radioterapia, já não se pode ter que esperar. Claro. Mas daí é um período, não é? Um período, aguarda-se o período, pode depois fazer. Hoje existe uma medicação que está sendo muito utilizada para os médicos, que é a base de alentronato. Que é para pessoas que têm a suporose, enfim, problemas que, para a questão do pálsio. Só que pessoas que usam desse medicamento têm que fazer o implante com muita cautela, porque existem alguns riscos. Então tem que avaliar também através dos exames clínicos e também através de uma conversa com o médico o momento certo para ser feito. Fora isso, não existe nenhuma contraindicação. A partir dos 18 anos, em questão da puberdade, do crescimento ósseo, na verdade, e qualquer idade. Para pessoas que perderam os dentes, para quem já usa pão de móvel, dentadura, enfim. E o implante dentário, o que é? Nada mais é do que um pininho de titânio que vai substituir a raiz de um dente. Uma demonstração, hein, a fazer. É legal isso aqui. Nós temos aqui, aqui. Isso aqui é um exemplo de, digamos, está faltando um dente, né? Vamos virar aqui para, digamos... Como se a gente tivesse aqui o lado... Está faltando um dentinho. Antigamente, o que que se fazia? Desgastava seus dentes do lado para fazer uma prótese totalmente fixa. Então você tem que envolver os dentes do lado, né, para fazer essa fixa. E que cria até um pouco de desconforto. Sim, primeiro, você não vai conseguir passar fio dental. Claro. Tem que passar fio para baixo, já é um certo desconforto. Você faz uma super restauração do dente. É uma coroa inteira. Então pode sofrer filtração, pode gerar problemas. Isso é comum, inclusive. E você acaba até perdendo esses dentes que você preparou. Vantagem do implante é você preservar esses dentes. Você não mexe os dentes. Simplesmente eu vou ali e coloco um implante que vai funcionar como se fosse uma raiz de um dente. Isso é como se fosse um parafuso? Como se fosse um parafusinho. Um pininho de titânio. Que o titânio aqui é um material totalmente biocompatível. Quer dizer, o nosso corpo aceita perfeitamente. Vai ser integrado, né, para o processo de, na verdade, ósseo integração. O osso vai colar com esse implante. E o implante vai fazer parte do teu corpo. Em cima desse implante. Isso aqui não tem problema nenhum de rejeição. Não, não existe de rejeição. O implante ser de origem certificada. Sabendo que é um bom produto nas indústrias. Aqui temos o Brasil com assim, com o Neodente, enfim, outras. Que tem qualidade, realmente, e origem. Se você tem certificação de origem, o material, isso com certeza dá certo. Claro que existem também materiais de fundo de quintal. Tem que ficar de olho aberto. Sim, tem que estar em um local, assim, que te faça confiança, segurança, não é? E que tenha profissionais altamente capacitados para realizar, não é? Perfeitamente. A nossa preocupação aqui é essa, inclusive, né, cara? Nós temos profissionais capacitados, trabalhamos com os melhores implantes. Assim como eu acredito que os nossos profissionais, ou pelo menos a grande maioria dos nossos profissionais, o faz. Então, trabalhar com qualidade é essencial. E hoje a Oralcinha é uma referência na América Latina, não é? Sim, os implantes dentários... Quando se fala em implantes. Quando se fala em implantes dentários, a Oralcinha hoje, em números, a maior no Brasil, a maior na América Latina. São mais de 400 mil implantes a ano. Imagina. Então, não existe nenhum local onde se faça mais implantes, onde se realize esse tipo de tratamento com esse grande valor. Claro. Isso nos permite, também, parcerias muito fortes com as indústrias de implantes, uma condição diferenciada para os nossos pacientes, inclusive, para o atendimento. E isso dá para o total segurança, não é? Para o paciente. Sim, o que gera? Isso gera, primeiro, uma grande bagagem para nós, em termos de conhecimento, que nós resolvemos todos os tipos de tratamento com implantes dentários, dentro do caso mais simples, até o mais avançado. Envolvendo ou não enxerga os ossos, inclusive, também trabalhando com materiais de altíssima qualidade. Sempre a preocupação com o nosso paciente é de levar essa segurança com material de qualidade para que o sucesso realmente aconteça. Claro, e com valores extremamente competitivos, justos, e em condições, assim, que tornam possível o tratamento, não é, doutor? Exatamente. É uma preocupação nossa também. É de levar essa doutologia com qualidade de excelência... Para todos. Para todos. A gente quer desmistificar aquela ideia de uma doutologia, principalmente na área de implantes, que é realmente uma área mais delicada, que precisa realmente de um respaldo profissional, qualificado. daquela doutologia que seria necessariamente cara, então a gente quer justamente fazer o contrário. De levar essa mesma doutologia, que tem qualidade, que tem alto padrão de excelência, a uma condição justa para os nossos pacientes, para que ele possa realmente resolver de uma forma eficiente, de uma forma satisfatória e voltar... E com profissionais de altíssima qualidade, não é? Justamente. Então a preocupação é diária aqui na clínica, nós buscamos, inclusive, nós temos vários profissionais na clínica, sempre buscando e acompanhando os nossos atendimentos... Sim, excelência no serviço, não é? Exatamente. A preocupação diária é minha, do meu sócio, do Dr. Jean, inclusive, do Dr. Unidade 2, em proporcionar essa primeira tranquilidade no tratamento, né? Muita gente tem preocupação em fazer o implante, às vezes tem medo do implante dentário, que acho que vai doer, que vai demorar o tratamento, então a gente procura conversar sobre tudo isso. Desmistificar tudo. Desmistificar, e justamente mostrar que é fácil, dá para fazer, e mais do que isso, é mais acessível do que se imagina. E você tem duas oralcinhas, uma aqui no bairro Auxiliadora, na Marcelo Gama, esquina com a Marquesa do Pombal, outra na Jogo Pessoa, no bairro Azenha, então um em cada ponto da cidade, para mais fácil acesso, e aqui na oralcinha a gente não recupera só o sorriso, a gente recupera a autoestima. Muito obrigada, doutor, por hoje, semana que a gente volta. Eu que agradeço, Carmen. Até a próxima.